Sucesso é sorte? Claro que não! Esse é o terceiro vídeo dessa série, de alguns vídeos que eu estou falando sobre 12 princípios básicos para programar o seu sucesso e fazer o seu ano novo, o melhor ano da sua vida, pode ter certeza. Solta a vinheta, Juliana! Olá, eu sou o Bruno Jiménez, seja muito bem-vindo ao Espiritualidade da Prática com os mistérios da alma todos os dias aqui, às 18h30 do YouTube. E eu comecei recentemente, esse é o terceiro vídeo, de uma pequena série de vídeos que eu detalho 12 princípios para você conquistar o seu sucesso. E eu vou pegar aqui porque eu não me lembro todos de cabeça, mas vamos lá. O primeiro eu falei o que é o sucesso, volta lá no primeiro vídeo. Eu quero lembrar que esses vídeos não funcionam bem separadamente. É óbvio que se você pegar algum princípio de sucesso aqui e usar na sua vida, vai melhorar. Mas o que vai funcionar é a composição desses dois princípios na sua vida. Combinado? Primeiro princípio, define o que é sucesso para você. O que é sucesso para mim, o que é sucesso para você é diferente, tá bom? Segundo, define as motivações que você tem. Esclareça as motivações que você tem para cada item de sucesso na sua vida. Para que você quer conquistar isso, para que você quer ser aquilo, qual é a motivação? De novo, você quer gravar vídeo? Vem! É só escutar o gravando, você vem junto. Tá bom, gente! Isso aqui é o Arjun Augusto. A terceira é aprenda com o passado, esqueça os seus erros, perdoe, se perdoe, segue em frente. O quarto é organize a sua vida, falei de finanças, lei da economia, falei sobre metas claras e falei sobre detox de coisas, de estralhar de coisas. A quinta coisa, falei sobre descanso mental, principalmente nos dias de hoje, que a gente ativa muito a cabeça com telas. O sexto item que eu falei é que você é um ser espiritual e por ser um ser espiritual você tem um propósito e precisa se alinhar a isso. Eu prometo que eu vou fazer uma minissérie como essa só sobre propósito e missão de vida, viu? Agora vamos lá, o sétimo item nesse terceiro vídeo é comprometimento para o sucesso. O sucesso não adianta, pessoas comprometidas, elas dizem não, ah, eu tenho aquele churrasco para ir, não vai, aquela festa de aniversário para ir, não vai, ah, eu não vai porque está comprometido com o sucesso, ou eu vou naquilo que eu estou comprometido, eu vou fazer aquilo. O sucesso é uma questão de comprometimento e eu quero lembrar que sucesso é o que você definiu, tá certo? Sucesso é o que você definiu. Se você não se comprometer para o sucesso, não anda. Comprometimento define uma energia que você aplica e essa energia que você aplica faz você se encaminhar para conquistar suas metas. Pessoas que não mudam de vida são pessoas que não estão comprometidas com a mudança que elas querem. Simples assim, o quanto você está comprometido com o seu sucesso, o quanto você está realmente comprometido em ser quem você quer ser. Eu me lembro lá de trás, linguiça moment, linguiça moment. Que eu queria escrever um livro, eu sonhava em escrever um livro, até que então começo a estudar as plantas e começo a achar interessante escrever um livro. Aí um dia, eu dando uma pequena aula, no começo as palestras que a gente dava, e uma pequena aula eu falei para os meus alunos, olha, estou escrevendo um livro. Naquele momento eu me comprometi tanto com aquela palavra, que eu fui buscar tudo que era possível e era necessário para que aquele livro, depois de três anos, ficasse pronto. Eu me lembro que naquele momento eu me comprometi, e quando eu me comprometi eu falei, não tem volta. Você precisa encontrar esse estágio que faça com que você se comprometa de tal jeito, de tal forma que você fale, agora ninguém me segura. Esse é o item 7. E tem 8. Críticas é igual a porta de entrada do fracasso. Lamentações e críticas é a porta de entrada do seu fracasso. Lamentando porque meu pai ninguém me apoia. Lamentando porque ninguém me ajuda. Lamentando porque eu não consigo, outros conseguem. Lamentando não é mesmo. Não dá. E você que acha que não critica, dá uma pensada se você critica quem critica. Porque uma das coisas normais para nós espiritualistas, não, eu não critico os outros, só na gratidão. Só que você critica quem critica, isso não está certo também. Dá uma pensada nisso, você é do que critica quem critica ou não. E assim, fracasso, lamentação, essas coisas. Lamentação destrói, lamentação é suicídio em gotas. Então substitui, muda essas palavras. A lamentação e a crítica tem que sumir da sua vida se você quiser ter sucesso no seu ano novo. Senão não vai dar não. E 9. Sabe as justificativas? 9. Pega as justificativas e enterre-as. Não tem justificativa. Ah, eu não consegui isso porque eu não tive apoio. Ah, eu não consegui isso porque sabe. Ah, eu não consegui isso porque é da crise. Ah, não deu por causa que ninguém me apoiou. Esquece a justificativa. Enterra a justificativa. Volta lá para o item 3. Aprende com o passado e se reinventa. E vai adiante porque senão não vai rolar. Não. Não vai rolar. Pega as justificativas e enterra elas. Acabou. Sepulta as justificativas. E aqui eu estou fechando esse vídeo com 9 princípios de sucesso. No próximo vídeo a gente encerra mais 3 itens de sucesso aqui que você vai fazer a diferença na sua vida. Eu quero lembrar que esses itens eu uso assiduamente desde 2012. E eu tenho certeza que se você empilhar eles, se você orquestrar eles na sua vida. E se você pegar um papel enquanto eu falo aqui, uma agenda, uma caneta, o seu próprio celular. E vai anotando qual deles você usa, qual deles você não usa. Você vai começar a prestar atenção aos erros que você está cometendo. E quando você descobre os erros que você está cometendo. Você começa a acertar o que precisa ser acertado. Como eu disse, essa é uma série de vídeos rápidos onde eu estou focado em ajudar você a começar esse ano diferente. Não dá para ficar essa mesma ladarinha. Não dá para ficar esse mesmo lenga-lenga. Não dá para ficar esse neco-nheco. Não dá, sabe? Por isso que eu falei, esse aqui o item 7 é comprometimento. Eu vejo que as pessoas sofrem porque não se comprometem. As pessoas sofrem porque ficam reclamando. As pessoas sofrem porque ficam se justificando. Esquece, para, vamos adiante. Até o próximo vídeo e mais 3 princípios de sucesso, 3 pilares de sucesso. Que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante aqui. Quem falou foi o Bruno Gimenez no programa Espiritualidade na Prática. Os Mistérios da Alma. Eu acredito em você, se não estava aqui. Se você acredita em mim também. Dá um curtir se você curtiu apenas. Comenta aqui embaixo a sua história. Pegue esse link, compartilha nas suas redes sociais. Pegue esse link, compartilhe no seu WhatsApp. E a gente vai em frente. Se você ainda não é inscrito, clica aqui na sinetinha para receber notificações. Se você não clicar para receber notificações, você não recebe os avisos dos próximos vídeos. Todos os dias, every day, dia, dia, dia aqui. 365 dias aqui no YouTube, todos os dias, às 18h30. Eita, fofuchos, fofuchos, fofuchos. Valeu, gente. Obrigado.